O bichinho seca, agora os caras vão acelerar Agora já sumiu aqui Vou devagarzinho aqui pegando a maninha Agora vai acelerar Vou acompanhando os meninos aí, pegando o bom de rio Vamos tentar filmar a galera aí um pouco Não tem muita moto, agora vamos dar uma soeirada mais suave né Não dá pra um ir Passar outro então Enquanto a gente conseguir pegar a galera aí a gente vai pegando Um traçado dos meninos aí Cacho, cacho Mas chega uma hora aí que a gente não consegue acompanhar um traçado dos caras não hein O cara mete de marcha e vai embora Mas enquanto eu conseguir Enquanto eu conseguir eu vou filmar a galera aí Mas chega uma hora aqui que sem chance de pegar os caras mano Vai filmar Chega uma hora que os caras fazem um traçado aqui que não dá pra pegar não mano Quanto der Quanto der eu tô filmando aí a galera aí O traçadinho dos meninos E aí Não vou conseguir acompanhar direto não hein Enquanto eu conseguir Estamos aí no traçado deles Fichadinho aqui na viseira Os caras aqui enrolam hein Quando eu conseguir a gente vai pegando aí rapaziada Cacho, cacho Opa Não entendi nada aqui agora mano Quase que a gente se perde aí vendo A gente vai pra cá né Dois se perdeu ali Dois passou pra lá Só os caras passaram reto Vamos esperar os meninos virem aqui Tá brincando tá gravando cachorro Vou no traçado dos meninos pra mim Dá pra filmar mais um pouco Vamos seguradinho Deixa aí de levinho Vamos filmando os meninos aí Os caras deita hein mano Os caras vão dividindo O pulo ali ó Os caras vão dividindo o pulo Os caras vão dividindo o pulo aqui Opa Vou tentar pegar um pouco do troçado Dos meninos aí Não consigo pegar totalmente Mais um pouco que eu consigo É doido cachorro, os caras passaram a entrada naquela hora O cara enrola, hein? O cara já sumiu aqui, mano O cara já vai descendo lá embaixo Já Seguradinho O cara já veio tão baixo E disse que acompanham mais Olha o bom que tá aqui perto de mim O cara já deu bom, já sumiu, mano O cara deu bom, já sumiu Nossa Parece que eu passo reto agora, hein, mano Não vai acompanhar os caras mais não, hein, família Dá uma segurada aqui Tô treinando essas curvinhas, né Tô nem pegando o ritmo do traçado aí, mano Pegando o ritmo do traçado Os caras deu bom e foi embora já O cachorro Dá uma seguradinha aqui nas curvinhas Tô indo com essas... Tô indo com a Ronit aqui Vamos dividir com uma coisa, não vai passar Os caras já desapareceram É, família Só deu pra ver os meninos no começo, hein Só deu pra ver os caras no começo Passou o começo do traçado, já era Vai dar lá o outro botinho aqui, ó Dá pra pegar os caras não, os caras é reis, hein Os caras é reis, cachorro Caras já apareceu O cara sumiu, cachorro Poxa, mas não, cachorro É isso aí, família Vou dar uma parada, vou esperar o amigo meu Que tá lá pra trás, ó Ô, o que foi que aconteceu? Poxa, mano Saiu a tampa de motora Caralho, viado Alguém fez o retorno e voltou Foi o Douglas, foi o Douglas Eu vi alguém fazendo o retorno e voltando mesmo Ô, Marconi Ô, Marconi Putz, mano O cara arrancou a tampa, mano O foda é que ele pulou um par de óleo, né Não, dá pra ir, caralho Dá pra ir na moral Sem óleo? Não, nós deu um nível Putz, mano É que o óleo espalha muito, mano Ele sobe aí, né Está tirando Espalha muito Caralho Caralho, viado Voou a tampa Mano, voou a tampa do óleo da S1000 Estou apertando a porra da tampa Caralho, caralho Acho que os caras voltou Atrás da tampa Eu vi no toque dos caras junto acompanhando Aí depois Aí eu vi que você demorou Falei, vou dar uma segurada Mas ainda deu pra pegar o bonde inteiro Fazendo uma par de curvinha A galera A galera Caralho, mano Caralho, mano Caralho, foi bem aqui que voou Já faz tempo Caralho, mano Mano, olha pra isso Acho que o cara trocou o óleo e não apertou a tampa, mano Olha o pneu De óleo Mano, voou ali em tudo quanto é lugar, mano Você é louco, olha pra isso Caralho, mano Caralho, mano É isso aí, rapaziada Vamos tentar resolver aí É, família Agora eu tô me empurrando aqui Não é verdade eu não O parceiro aqui, né Que Voou a tampa do motor Do bagulho do óleo E agora eu tô empurrando no pezinho ali pra ir embora Porque tá sem óleo, sem nada a moto, mano E agora eu tô tendo de empurrar aqui A gente joga até um posto em algum lugar Que eu achei a tampinha do óleo Pra pôr a tampa do óleo O pessoal descendo aí O Felipão Dá uma aceleradinha ali A tampa do óleo da Z do mano voou, mano Não funciona nem um bingo de óleo dentro da moto Não é aceleradinha que não aconteceu o pior Não chega, fumaçou, velho Subiu o fumaceiro Subiu o fumaceiro, mano Parou que os caras não vêm atrás pra engoçar, mano E aí sai, vai não ficar muito longo, vamos finalizar aí E aí